Nesta quarta-feira, dia 5, em Wittenberg, na Alemanha, será realizada uma cerimônia para um importante passo rumo à unidade dos cristãos. A Comunhão Mundial das Igrejas Reformadas vai assinar a Declaração Conjunta sobre a Doutrina da Justificação. Wittenberg é a cidade onde a Reforma nasceu em 1517, quando Martinho Lutero apresentou as suas 95 teses contra as indulgências. Em nota divulgada nesta segunda-feira, o Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos ressalta que o acordo sobre a interpretação de como a salvação trazida por Cristo realmente age no pecador é de extrema importância para os progressos ecumênicos. As igrejas reformadas afirmam agora que o consenso sobre as verdades fundamentais da Doutrina da Justificação é conforme a Doutrina Reformada. Portanto, uma das questões cruciais que causaram o dissenso entre reformadores e autoridades da Igreja Católica no século XVI foi desarmada e resolvida. Isso ajuda no progresso de uma maior comunhão espiritual e eclesial entre protestantes e católicos. Durante uma liturgia ecumênica, os responsáveis pela Comunhão Mundial das Igrejas Reformadas vão aderir oficialmente à Declaração Conjunta sobre a Doutrina da Justificação na presença dos delegados das igrejas luterana, metodista e católica. No que diz respeito ao consenso ecumênico sobre essa doutrina fundamental, as igrejas reformadas sublinham a importância da relação entre justificação e compromisso com a justiça no mundo. A graça requer e exige boas obras na construção do reino de Deus, um reino de justiça, paz e reconciliação. A justificação leva à solidariedade para com as vítimas da exclusão social e à oposição aos sistemas de injustiças social e econômica. Segundo a nota, ao entender de forma comum esse imperativo cristão, católicos, luteranos, metodistas e reformados podem encontrar modalidades mais amplas e intensas de colaboração a serviço da humanidade sofredora.